De olho na qualidade dos aeroportos brasileiros, uma pesquisa avaliou o grau de satisfação dos passageiros. O objetivo é aprimorar os serviços oferecidos. O levantamento da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República foi realizado em 15 aeroportos, sendo 14 nas 12 sedes da Copa do Mundo de 2014 e o de Campinas, em São Paulo. Juntos, eles representam 81% da movimentação de passageiros no país. Os entrevistados estavam em salas de embarque doméstico e internacional, sempre em horários de maior fluxo, e puderam qualificar entre 0 e 5 itens como limpeza de banheiros, restituição de bagagens, transportes públicos, qualidade das informações repassadas e custo de estacionamento. Na pesquisa que entrevistou cerca de 21 mil passageiros no primeiro trimestre deste ano, o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, aparece entre os quatro piores do Brasil. As notas baixas em itens como sensação de proteção e segurança, transporte público e custo do estacionamento resultaram em uma avaliação geral de 3,58 pontos. Já os aeroportos de Curitiba, no Paraná, Recife, em Pernambuco e Fortaleza, no Ceará, receberam as melhores notas. Os itens com maiores índices de satisfação foram atendimento no check-in, eficiência no check-in, tempo de fila na inspeção de segurança, atendimento na inspeção de segurança, atendimento na imigração. A pesquisa mostra ainda que 60% dos entrevistados viajaram a lazer entre janeiro e fevereiro, na alta temporada. A pesquisa sobre a qualidade dos serviços nos aeroportos brasileiros pode ser encontrada no site da Secretaria de Aviação Civil.